O SESI e o Ministério da Cidadania assinaram um acordo que prevê que até 2022, 800 mil jovens de 18 a 29 anos que não estudam e nem trabalham, poderão ser atendidos em programas educacionais voltados para o mercado de trabalho. Eles vão ter aulas de reforço de português, matemática e cursos de qualificação profissional. O que a CNI nos proporciona agora com o seu know-how, com a sua estrutura, com o sistema do SESI, do SENAI, é poder capacitar esses jovens de acordo com a realidade da região que eles vivem, para eles terem emprego e renda. Os cursos serão oferecidos de acordo com as demandas de cada região do país para atender as necessidades dos setores produtivos locais. Está dentro daquilo que nós sabemos fazer, que é trabalhar com educação, com formação, com qualificação, e com o desenvolvimento de pessoas para ter um emprego decente, para ter um emprego que proporcione uma qualidade de vida adequada para o cidadão brasileiro. O programa pode ajudar a abrir oportunidades no mercado de trabalho e na geração de renda para famílias em situação de vulnerabilidade. Poderão participar jovens inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, com prioridade para quem recebe o Bolsa Família. É um acordo que inicia um ciclo, um ciclo virtuoso de relações entre o governo e o SESI, que passa por toda uma nova dimensão da economia, que está se procurando dar ao país. E nessa parceria, certamente, nós vamos trabalhar com essas pessoas, com esses jovens, que no futuro vão poder almejar ter, sim, uma vida saudável, uma vida com qualidade, com emprego, uma vida decente. E é isso que nós vamos fazer juntos com o Ministério da Cidadania. Então a gente fica entusiasmado, porque na realidade é um trabalho no Brasil inteiro.